Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E galera, saiu um novo pré-patch note, é isso mesmo galera, teremos novidades no game E eu vou estar falando tudo isso pra vocês aqui neste vídeo Então já chega sentando o dedo no like aí, cara, deixa o like, seu like é muito importante pra ajudar meu canal Se você tá conhecendo meu canal por esse vídeo, você ainda não é inscrito, rapaz, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Nesse canal aqui eu trago vídeos de Bleach todo santo dia, galera Então você vai ficar antenado sobre todas as novidades aí, tudo que sai no jogo você vai ficar sabendo com certeza aqui no canal, galera, beleza? Na descrição tem os canais parceiros, tem as redes sociais, tem a loja parceira, rapaz, tem várias coisas na descrição aí Se quiser doar pro canal aqui também, fazer alguma doação, tá o link da doação aí pra incentivar o canal a crescer também Tá lá no finalzinho E claro, galera, se você quiser se tornar um membro oficial e ter alguns benefícios exclusivos, galera É só clicar aí embaixo, seja membro e vamos que vamos para essas atualizações Galera, não é à toa que eu botei o Kyoraku aqui na minha capa Ah, é isso mesmo, vai chegar um novo Kyoraku, não um novo, né? Mas vão modificar as habilidades dele Beleza? Como vocês podem ver aqui, ele foi o primeiro banner, galera Então, tipo assim, muita gente, a maioria, nem utiliza mais esse personagem Ou nem chegou a utilizar, o que foi até pior, né? Tipo, poderia ter até utilizado esse personagem Mas muita gente chegou a nem utilizar Eu fui um deles, né? Claro Mas eu também carrego o time feminino desde o início Então, não fazia parte dos meus planos Porém, galera, ele vai sofrer grandes modificações É isso aí Mas eu vou começar aqui a ler a nota de pré-patch dessa semana, galera Provavelmente vai estar chegando o amanhã ou quinta-feira Agora eu não lembro qual foi o dia que eles colocaram aqui Mas, se não me engano, ou amanhã ou quinta-feira No máximo, deve estar chegando aí Pra gente poder já contemplar Essas novidades Vamos lá O novo recurso vai ser adicionado, galera Tá aqui, ó Adicionado o novo recurso Estatísticas de dados Não sei o que é isso, galera É uma novidade, é um novo recurso pra gente, né? Estatísticas de dados Não sei se vai ser a estatística do personagem Entendeu? Durante a batalha Se ele tá com defesa Se ele não tá com defesa Se ele continua com a resistência O que que a Shiro tirou Não sei se vai ser alguma coisa nesse estilo aí Tipo o Goodness of Genesis Quem jogou sabe Lá no Goodness of Genesis É Goodness Godness of Genesis Agora eu não lembro, pá Não, é Goodness, não Godness of Genesis Era com... É Gods, né? De Deus Enfim Tinha essa possibilidade A gente clicar no personagem Verificar como estava o status do personagem Se estava com defesa Se tinha tomado Burning Se estava com redução de alguma coisa Se for isso Vai ser muito bacana pro jogo Pra gente poder ter noção realmente Como está o nosso personagem Beleza? Ajustamentos, galera Renovamos o conjunto de habilidades De Kyoraku Shunsu Então realmente aí Na próxima atualização Já vai estar chegando Um novo conjunto de habilidades Ah, Sky Vai ser igual o Jushiro Não mudou praticamente nada Vai ser igual tipo Yashiro Yoruichi Que mudou a porcaria toda Ficou uma doideira do caramba É isso aí mesmo Que você tá pensando, rapaz Vai mudar tudo Se você não viu o vídeo Das novas mudanças do Kyoraku Eu vou botar aí pra vocês Eu vou estar passando o cardzinho Pra vocês aí em cima Do vídeo Depois você dá uma olhada Galera, lá no vídeo Do Kyoraku Que eu já falo das habilidades Embora que É claro Amanhã eu vou estar Trazendo o vídeo pra vocês Com a nova atualização Eu vou fazer vídeo Das novas habilidades Vou fazer uma análise Do Kyoraku Mas não só dele Não só dele Tivemos outra novidade Ajustamos a habilidade Rage Delisa Sua habilidade Rage Agora causa mais dano Então galera A habilidade Rage Da Lisa Vamos dar uma olhada Nela aqui Ela é uma personagem Tigre Que dá muito dano Na parte de trás Embora seja SSR Na Rage dela Que é o especial Aqui, né A Rage Kill Causa dano Na coluna inimiga De trás Quanto menos alvos Maior o dano Por um turno E dá ao alvo Uma desvantagem Aleatória Minha personagem Aqui tá com arma Beleza Então eu tenho Essa possibilidade Opa, ativei aqui Que nem vi Show de bola Entendeu? Então eu tenho Essa possibilidade Graças a minha arma Mas vamos lá Desvantagem Tá As desvantagens Elatórias que ela dava Pode ser Diminuição de 25% Do ataque Resistência Show de bola Show de bola Em arquivos O envio de presente Para Itico Receberá um bônus De aumento Cadê? Vamos lá Aqui no arquivo Galera Você vem aqui em algo Temos um Itico Temos Dois Cadê Você O segundo Itico Aqui Passei Cadê o Bastor Lorde Rapaz Aqui o Bastor Lorde Que também é um Itico Aqui não sei como eles colocaram Aqui botaram o Itico também Então ficou Itico Então fica meio complicado Mas tá bom demais Então nós temos Esses dois personagens Itico Não sei qual que eles vão dar Esse bônus de aumento Mas vamos aguardar Beleza? Isso são ajustes Agora para Otimização Otimizamos a jogabilidade Do concurso Kenpati Deve ser da guerra Kenpati Concurso Eu acho que está Traduzido errado Deve ser aqui da guerra Kenpati Galera Então O que acontece Eles otimizaram No caso é a jogabilidade Do concurso Kenpati A taxa de vitória De personagens Foi adicionada Ao jogo Então nós vamos poder Visualizar Quais personagens Tem maior taxa De vitória Seria isso? Acredito eu Que sim Beleza? Otimizamos a adaptação Na tela da função Estatística De dados Vamos lá Galera Provavelmente Deve ter uma modificação Atributos Deve ser isso aqui Expandir atributos Estatística de dados Talvez seja isso aqui Ou uma outra Como vou dizer assim Um outro local Para a gente poder ver As estatísticas do personagem Mas aqui está Estatísticas de dados Então não sei Como é que vai ser Se vai ter algum outro Ícone para a gente clicar Se a gente vai ver Algum outro local Essas estatísticas Beleza? E temos aqui o fixo As correções Corrigindo Um problema nos capítulos Dezesseis ao quinze Então Dezesseis ao quinze É brincadeira, né? Dezesseis ao vinte e três Então do capítulo aqui Dezesseis Ou seja Toda essa parte aqui De arco da invasão De Caracura E até o capítulo aqui Vinte e três Que foi o último capítulo Que lançaram Entendeu? Em que os títulos De cada capítulo Estavam faltando No canto superior esquerdo Eles vão corrigir isso É nada demais Mas vão corrigir Corrigido um problema Em que a passiva De Haribel O SSS Não pode dissipar O efeito Paralisia De Shurrei Vamos para o Shurrei Falando se existe Aquela saga Da Shurrei, né? Não sei se na saga Shurrei Acho que ele deu Bankai, não foi? Eu acho que teve Bankai, né? Do Shurrei Imagina só também Tô doido pra vir também, cara Pro anime aqui Pro anime não Pro... Também pro anime também, né? Mas também pro jogo Deve ser muito legal, cara Teve lá no Bravely Soul, né? Vamos ver se tem aqui No Immortal Soul também Eu espero que sim Enfim, aqui Na range dele Tá vendo? Ele tem paralisia Então, segundo aqui Os dados Ele tava dando paralisia Na Haribel E a Haribel Não estava dissipando Beleza? Vamos lá Corrigido um problema Em que o efeito Desorientar Da passiva do Weizen Podia durar duas rodadas Em alguns casos Temos aqui A passiva do Weizen Cadê aqui? Confusão Tá vendo aqui? Quando sofre Ataque Tem chance de causar Confusão Por atacantes Por um turno Tava aí Causando Alguma maneira Não sei Tava fazendo com que Acontecesse aí Por dois turnos Isso vai ser corrigido Galera Tá top demais Corrigido um problema Em que o efeito De redução De dano Após o RZLaporo Ser revidido Poderia durar Apenas uma rodada Vamos lá Zaylaporo Vamos lá Quando está prestes a morrer Causa veneno A todos os inimigos Por dois turnos Quando está prestes a morrer Pela primeira vez Você recupera 500 de fúria Na hora E 60% da vida E sua taxa de resistência Aumenta por dois turnos Beleza? Então só estava por um turno Agora vão ser aumentado Mais um turno Muito top Vai deixar o personagem Muito mais roubado Do que já era, né cara? Mas beleza Vamos lá Corrigindo um problema Na arena Onde o vencendo Uma batalha Após ser desafiado O avatar Podia ser exibido Em cinza Na interface Do usuário de batalha Então alguma coisa aqui É algum erro Ou alguma coisa Que eles preferiram corrigir Aqui no ranking No caso Na arena Beleza? Alguma coisa que eles corrigiram aí Estou aqui em décimo Está até o Kyuraku aqui, né? Top demais Enfim Quem me atacou aqui? Rapaz Esse cara aqui está chato demais, cara Olha isso Não se aquieta não, filho Olha isso Perdeu Primeira vez que eu me atacou E perdeu hoje Aí depois Ganhou Aí não Tem que ganhar duas, né? Para ficar top Para ser top no Sky Tem que ganhar duas Aí ele foi lá e perdeu a segunda Aí eu fui lá Perdi a terceira Aí ele foi lá Perdeu a quarta E agora tocou a quinta, galera Meu Deus do céu, rapaz Está literalmente Um perde e ganho Isso aqui, rapaz O cara não parou Só me atacou hoje, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tirou o dia para me atacar Sai daí, rapaz Sai daí Vamos lá Tá, olha só Corrigido um problema No campeonato mundial Onde vencendo a batalha Após ser contestada A cor dos pontos Na interface do backlog Não podia ser exibida Corretamente Em alguns casos Beleza? Isso aqui no campeonato mundial Lembrando que não lançaram ainda Uma outra Vamos dizer assim Uma outra temporada Do campeonato mundial Vamos aguardar também isso aí Corrigido o problema Ah, ponto vermelho aqui Para o pai, né, cara Enfim Deve estar dando algum erro Com esse troço de pai Vamos continuar Corrigido um problema Onde? Com o Kaku Shiba É muita correção, galera É muita correção Eu nem peguei a Kaku Shiba ainda Mas ela está aqui, ó Só tenho esses personagens Que eu não peguei, galera Que são Um, dois, três, quatro Cinco personagens só Que eu não tenho nessa conta Sendo que dois deles S e R, né Bem fracos Esse aqui eu estou quase pegando Estou na metade do caminho Com o Kaku Shiba eu vou pegar Então vai faltar realmente Esses dois aqui Virem aí talvez Em outro evento E ele que eu estou caminhando também Para poder pegar Vou ter todos os personagens Nessa conta, galera Todos os personagens Esse é o meu objetivo Vamos lá Corrigido o problema Onde o Kaku Shiba Usa sua habilidade Fúria Para derrotar um inimigo O jogador pode Às vezes não conseguir Deixar a batalha Em alguns casos Olha que doideira, cara Não tem como falar Porque como eu disse para vocês Eu não peguei ela ainda Está vendo que falta Trinta fragmentos Tem um caminho ainda Pela frente aí Para poder pegar Mas não estou com pressa, galera Talvez eu up ela Mais para frente Para testar Mas a princípio Não estou com pressa Estou com a minha Ioruit Felizão A Ioruit está aguentando Pancada pra caramba Beleza? Vamos lá Corrigido um problema Em que o efeito do bloqueio É acionado em batalha A descrição do efeito duplicado Pode aparecer em alguns casos Então quando você estava lá Às vezes aparecia bloqueio Estava aparecendo duas vezes Em alguns casos Beleza? Vai ser corrigido Está ótimo Corrigido um problema Em que o efeito de sangramento De War Soul of Crimson Deve ser Essa War Soul aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deve ser essa War Soul aqui, galera Corrigido um problema Que é o efeito de sangramento De War Soul of Crimson Poderia ser aplicado O efeito de sangramento De qualquer aliado Em alguns casos Que isso? Se aplicar em qualquer aliado Aí é puxado, né? Já estava difícil em um só Na Nelial Então fica roubadíssimo As melhores para a Nelial Infelizmente eu não tenho, galera Infelizmente Beleza, dizem aqui As atualizações reais Estão sujeitas ao anúncio Após a manutenção A nota do prepet É apenas para referência Então pode ser Que chegue mais coisa Do que está aqui Ou menos coisas Do que está aqui Que é Geralmente acontece isso, né? Galera, você sabe Mas enfim Está aqui, galera Essas são as atualizações Que nós vamos ter aí Talvez para amanhã Ou na quinta-feira Mais provável aí Para a quinta-feira, né? Mas vou ver Eu não lembro agora Se vocês colocaram a data Que vai acontecer aqui Pelo menos aqui Eu não estou conseguindo visualizar A data exata Em que vão ter Vão acontecer Essas atualizações, né? Mas essa semana Com certeza Deixa eu ver aqui Estou até olhando aqui de novo Mas não Realmente não está aqui, cara A data em que vai ser lançado Mas geralmente é na quinta-feira Então Vamos aguardar aí Para quinta-feira Provavelmente Temos essa atualização aí Com a nova habilidade De reis Da Da Lisa Um novo Praticamente um novo Que oracu, né? Com habilidades Basicamente totalmente É, basicamente não Totalmente, né? Totalmente diferente, cara Vai ter duas habilidades lá Que não tinha Então Enfim, vai ser muito top Galera Se você gostou Se você curtiu o vídeo Me acompanhou até aqui Mereço aquele like, né? Cara Não custa nada Desce aí Eu sei que se você não der o like agora Você vai esquecer Eu também esqueço Então deixa o like aí Para dar essa moral Se você não é inscrito Curtiu o vídeo Senta o dedo no like aí, cara Beleza? Tamo junto É isso aí Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.